Olá, olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Swindicraft e eu percebo que deve estar a pensar, mas que cenário é este, Soraya? Pois é, eu estou a reformar todo o ateliê, estou aqui em obras e o mais curioso é que vou ser eu a fazer as obras aqui no ateliê. Vais acompanhar todo o processo, vou já dizer, eu não percebo nada de obras, mas pelo que já vi, pelo que já pesquisei, alguns conhecimentos que eu tenho que são muito poucos, eu vou aplicar e vamos transformar este ateliê, vai ter um cenário novo, diferente e tu vais acompanhar todo o processo. Estás curiosa, queres acompanhar, então deixa já o teu gosto, deixa o teu comentário e vamos lá, vamos pôr mãos à obra, vamos trabalhar e vamos renovar este ateliê. Só mostrando aqui uma vista geral do espaço para que tu possas ver, olha só a confusão que está, mas eu também estou a fazer este vídeo para que tu te possas inspirar, para tirar as ideias, logicamente agora não dá para tirar ideias nenhumas, porque o espaço está assim, mas depois no final vamos ver como é que fica. Eu também estou curiosa porque eu não estou habituada a fazer estas coisas, não trabalho com obras, mas estou muito entusiasmada para dar um novo ar ao meu ateliê. Então vamos lá, vamos trabalhar! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E esta parte ficou assim, olha como está diferente. Agora vamos passar aqui para esta parede. Ela tem um tom de bege, mas eu não gosto deste tom, é um tom que não deixa passar muita luminosidade, a parede está toda assim, aqueles pregos ali é porque eu tenho lá as minhas parteleiras e eu não os tirei, não sei se é assim que se faz ou não, mas eu não vou tirar. Então agora vamos passar para esta parede. Então agora vamos passar para esta parede e vamos deixá-la toda branquinha. Vamos lá então! E aí 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 e a organizar mas já limpei tudo, o chão e eu quero também te motivar se tu queres renovar o teu ateliê queres fazer algo novo inspira-te, faz porque eu também fiz já montei estas partilhas este móvel que aqui está e agora estava a colocar tudo em ordem, todas as linhas vamos ver como é que vai correr, há aqui muita arrumação para fazer, mas eu depois volto contigo para tu veres e também para te inspirares porque este é o objetivo aqui do canal, é que te inspires logicamente ainda está tudo muito desarmado, mas vamos lá vamos continuar, estou muito cansada, mas eu quero organizar tudo isto e depois vou te mostrar tudo no final como ficou, agora mãos à obra então estou aqui de volta novamente para te mostrar o resultado final de como ficou a reforma no meu ateliê eu espero muito que tu gostes que te inspiras, porque esse é o motivo dos vídeos aqui no canal quero-te agradecer muito por acompanhares o canal por acompanhares os vídeos por deixares o teu feedback o teu gosto, o teu comentário porque tudo isso ajuda a que o canal cresça e ajuda a chegarmos à monetização que está mesmo quase eu estou cansada, sim estou muito cansada porque foram dias muito intensos eu não mostrei o processo todo da reforma porque iria ser muito repetitivo mas espero que o que mostrei aqui neste vídeo que o que te vou mostrar agora de resultado final te inspire muito que te ajude muito a ter ideias caso tu também queiras fazer essa reforma no teu ateliê deixa o teu gosto deixa o teu comentário se gostaste e vamos passar à fase final bora lá estou curiosa para tu veras como ficou o ateliê porque eu já vi obviamente e para receber o teu feedback vamos então vou-te mostrar tudo e esta visão geral do meu ateliê está muito diferente do que estava basta as paredes ficarem pintadas de branco como traz outra luminosidade ao ateliê aqui é a parteleira as duas parteleiras que eu montei e como tu podes ver elas têm muito espaço para colocar material e se eu conseguir tu também consegues caso queiras fazer e não sabes como é possível porque se eu conseguir tu também consegues esta parteleira aqui eu quero colocar uma decoração que ainda não está pronta quando estiver vou colocá-la por isso é que está vazio aqui é onde eu coloco as minhas peças de pronta entrega e futuramente eu quero fazer outra parteleira como o mostruário para ter peças decorativas mesmo para enquanto estou a gravar vídeos seja para o Instagram ou YouTube ter a minha parteleira com outras peças aqui é material que eu trabalho e utilizo regularmente por isso é que fica assim ali é o enchimento e aqui todas as peças nestas duas parteleiras é tudo o que eu utilizo com maior frequência e por isso é que está aqui e ficou aqui nesta parteleira eu tenho muito mais material de linhas e lãs mas tudo isso está guardado porque não são peças que utilizo com mais frequência que é a minha mesa de trabalho ali é a minha reglite o meu tripé aqui é a bancada onde eu coloco também coisas que utilizo com frequência mesmo para embalagens e tudo mais algumas coisas eu tenho aqui guardadas como podes ver tenho muito material mas como não utilizo com tanta frequência eu coloquei aqui aqui são os meus livros de crochê que eu tenho de amigurumis e está tudo aqui ficou tudo nesta parte porque não é a parte que eu mais utilizo e ficou assim está com um ar muito mais clean só o facto das paredes estarem pintadas de branco como tu podes ver tudo pintadinho eu espero que tu tenhas gostado deste vídeo que te tenha motivado que te tenha inspirado também caso tu queiras fazer algo parecido no teu espaço de trabalho no teu ambiente e que não saibas como é que há-te de fazer eu também não percebia nada não percebo ainda mas o pouco conhecimento que eu tenho eu apliquei e fiz para fazermos basta começar portanto eu espero que te tenha trazido muitas ideias vemos-nos no próximo vídeo até lá um beijo